A Associação Salvador é uma associação que apoia pessoas com decência motora. Faz este ano 15 anos, portanto, trabalhamos com estas pessoas há 15 anos. Temos vários projetos, no fundo, para tentar melhorar a qualidade de vida destas pessoas e também defender os seus direitos e os seus interesses. Esta resposta que nós procuramos dar a estas pessoas é uma resposta que não tem enquadramento nos apoios que o Estado dá. Portanto, nós não nos substituímos aos apoios que o Estado presta. Temos três categorias a que as pessoas podem candidatar, que é as obras em casa, adaptação de casas de banho, de cozinhas, enfim, de portas, o que for preciso. Temos outra categoria que é a criação do próprio negócio, portanto, uma pessoa que precise de lançar o seu projeto e de criar o seu próprio negócio, temos esta categoria em que damos um apoio financeiro para que possa iniciar o seu projeto. Temos também para esta categoria uma formação que as pessoas podem frequentar de dois dias para construir o seu plano de negócio, o seu plano de marketing, enfim, também de acordo com aquilo que é o seu projeto. E temos também a categoria de formação e emprego, que é uma resposta formativa para as pessoas terem melhor desempenho na sua formação e no seu emprego. Nós temos um total de 100 mil euros para a atribuição de apoios e este financiamento conseguimos através do apoio de mecenas, de empresas, de voadores particulares, que ao longo do ano nos fazem donativos e que tornam possível este apoio. Na Ação Qualidade de Vida, qualquer pessoa, residente em Portugal, continental e ilhas, pode candidatar-se a este projeto, a este tipo de apoio. Através do nosso site tem os formulários de candidatura online. Caso tenham alguma dificuldade podem enviar um e-mail ou telefonar e teremos todo o gosto e interesse a responder a dúvidas e questões e perguntas.